É muita alegria Papacapinto, meu sonho Sei que ele ia deixar eu passar vergonha Papacapinto, meu sonho Papacapinto, meu sonho É muita melodia É muita melodia Papacapinto, meu sonho Oh papacapinho, oh papacapinho Oh papacapinho, oh papacapinho É muita melodia, é muita melodia É muita, é muita, é muita, é muita melodia É música, 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 é